Yau, tamo junto. Não sei realmente como vou me expressar Tanta coisa na minha mente, nada para explicar São tantas lutas, cada dia tenho que matar Um gigante por dia, se eu ainda estou de pé É porque sou persistente, mas a dor e o ódio Venho consome a minha mente Deus, você é minha força, você é minha esperança Quando penso que estou fraco, você vem e me dá amor Eu não entendo porque a vida é tão injusta As pessoas matam e não ligam pra coisa nenhuma A verdadeira maneira de se levantar É ter fé, esperança no senhor acreditar Às vezes na vida não entendemos nada Caminhos que se fecham em pessoas que se afastam Até esse tempo que eu estou vivendo Eu só vejo desgraça e pessoas morrendo Pessoas amadas e desconhecidas Que não tiveram a chance de aproveitar a vida O amor se espiou e as pessoas se fecharam E no seu coração está cheio de mágoa Mas de mágoa, ódio e muita tristeza De querer ver a verdade, mas tenho certeza Um abraço aqui Tchau.